E aí galera, beleza? Estamos num lugar diferente aqui, vamos falar com um dos caras aí, vem da viva, do motociclismo, tem muita história pra contar, vamos falar com ele aí já já, segura aí. Sabe o que é esse cara aqui? Muita gente conhece, isso aqui velho, pegou época de motociclismo desde os dois tempos, gringa, lembra? Meu Deus. Esse aqui é o Cid, velho, o Cid é um cara que tá agora aqui, é proprietário da Customer, mas antes disso tem muita história, né? Tem, nós estamos falando de 1974. 74, 750 a Fora, a Galo, CB 360. CB 350 e depois veio a... em 76 veio a 360. 76, 360. E aí, sabe o que eu tava lembrando? Outro dia eu tava pensando, cara, foi na época que entrou, acho que até 75, 76 ainda era permitido importar, depois que pararam com a... Sim, sim, sim. E a importação direta. E a importação direta, a gente podia importar as motos, quer dizer, que a gente ia montar a bala, não era o nosso caso, lógico, né? A gente era moleque ali, não era nada. Mas a gente, e era normal você ver na rua, como hoje a gente consegue ver também, ver no mundo. Esse é Godwin de 77, semana passada eu teve uma aqui. Teve uma aí? Pra refazer esse carro, porque o motor dela era o 1500, né? Nossa, sim. Gol de 1500. É? Se não se falha a memória, aquela amarela com a nave. Amarela com a faixinha azul. Eu lembro, cara, olha que a gente, viu? Isso aí é porque a gente vê no Google, cara, não é, não é, não é nada do que vocês estão imaginando. O que que te fez gostar do motociclismo? Eu vim do interior, vim do sítio, norte velho do Paraná, cheguei em São Paulo com 13 anos, e vim do moto daqui e moto de lá, o primeiro lugar que fui tentar arrumar uma empresa foi na Fórmula G. Você entrou lá fazendo o que? Na recepção de oficina. Eu tô falando do tempo do Martin, da Messa. Sim, que vendia a moto, moto, né? Que vendia a Garelli. Garelli. Que vendia a Motovir. Motovir. A Rally 125, né? Que era uma treiozinha, né? Era tipo uma treio, né, cara? Isso aí, velho, isso a gente começa a falar. O que a gente quer passar pra vocês, principalmente pelo Cid, Cid, eu passei por isso, mas eu era um moleque que andava na rua. O Cid já pegou e você foi entrando realmente já por lá. Eu já entrei de cara no ramo. Meu professor, posso falar que foi professor, foi meu Milton Benito. E aí já começou a... Aí apareceu uma troca, né? Porque ainda era, nessa temporada, era a CB 125. CB 125, japonesa. Japonesa. E aí o cliente chegou lá com uma YB Yamaha, 49 cilindrada. E o cara deu na troca e o Gaeta, né, que era vendedor, gostava muito de mim. Eu era ingênuo demais, né? Falei assim, não, você fica com essa moto aqui, ó. Eu vou falar com a Renault, paga por mês. E você já andava? Nunca tinha andado. Só de bicicleta. Eu sentei na moto e saí andando. Já saiu voar e vim embora. E é uma YB, quatro marchas pra baixo. Antes da Yamaha, colocar a 50 em RD. Não, a RD foi a primeira da Yamaha nacionalizada, né? A Yamaha entrou com a RD 50, quando começou a Zona Franca de Manaus. É verdade. Que daí veio a RD 50 e a CG 125, 75, 75. 76 nacionalizou. 76 nacionalizou. A 125 também, a CG, que era quatro marchas pra baixo. Isso, aquela abóbora, foi em 76. A abóbora com... Então, aí em 76, eu passei a ser encarregado do setor de garantia da Fórmula Z. Porque as motos que vinham, elas vinham com um painel muito de bicicleta. Então eu fiz muito, né? De back com a Honda, direto com a Honda. Tinha que fazer peça direto. E a pessoa ficava curta, porque eu andava só de dois tempos, né? É verdade. A fumaça. Ah, é verdade. Tinha uma coisa legal que a gente brincava na época, que era assim, quem tinha dois tempos era a raiz. Quem tinha quatro tempos eram os coxinhas, né? Era os coxinhas. Era os coxinhas, cara. Eu com o motor 49 cilindrada, com o dimensionamento do Sarachu, com o escato dimensionado. Puta, lembra o Sarachu? Ele andava quase na frente da 125. Pra caramba, nossa, não tinha pra ninguém. E os coxinhas andam de quatro tempos, porque não queria ficar fedido de hora a dois tempos, né? A gente usava, usava o MT50, lembra do MT50? Fedido, cara, pra caramba. Pra mim, nós era perturba. E como é que daí você resolveu ir pras pistas? Daí, escondido, né, do papai e da mamãe, né? Eu morei muito tempo na Vila Magdalena e comecei a mexer. Aí eu comprei uma MT50 e mexemos pra correr e tal. Aí um amigo meu andou duas corridas, desistiu e eu peguei a moto e comecei a andar. Anel externo. O anel externo de Interlagos, era antes dessa reforma que o Senna desenhou tudo, na década de 70, o traçado era absurdo, né, cara? Era um traçado louco, cara. Né? Tinha... Era panco. Era perigoso muito. Era louco. Era coisa pra nego doido. Esse doido aqui foi correr lá, cara. Eu andei de 50 e depois andei um pouco de Fórmula Honda. Andei duas, três temporadas de Fórmula Honda. Não, era um motorzinho 125. Era o 125, claro. Era o 125, mas trabalhadaço. Quanto que dava mais ou menos? A final da reta, ela chegava a 170, 165. Lá na 3, né? Então. Uma moto que pesava 100 kg. Não pesa nada, né, cara? Não pesava tudo. É, puta que sei lá, 60 kg, 40 kg. E largava 60 a moto. 60. E ia disputando no cotovelo. No cotovelo. Isso aí, ó. A 1 e a 2 fazia de mão baixa. A 3 de mão baixa. Na reta oposta. Nossa. Já chegava. Quando chegava no final da reta, era perna e braço pra tudo quanto é lado ali, né? Aqui você tá correndo, né? Aqui é anel externo numa RD 50. Ah, é. RD 50. Viu? Isso aqui era moto de corrida antigamente. É. A gente achava isso aí uma loucura. Não. E foi engraçado que isso aqui eu já tinha um patrocínio, então o cara me deu um macacão usado. Primeiro patrocínio, macacão usado. Macacão usado. Mas quando eu comecei mesmo com a moto era lá, ó. Essa aqui de cima. O macacão era de plástico. Olha isso aí. Plástico branco. Quantas vezes eu não tinha dinheiro pra colocar óleo de vendalas? Eu colocava óleo hidráulico de 68. Nossa. Pegando as vendalas da moto e ia pra pista. Os retentores estouravam direto, só assim. Não aguentava, né, cara? Não aguentava nada. Três pulinhos, quatro pulinhos, já vi o óleo escorrendo ali. E chocava a bota assim, né? Não tava nem aí, né, cara? Vem embora. Mas aí eu, pela pressão de família, tive que começar a estudar e tudo mais. E aí não deu mais, né? Aham. Aí abandonei o ramo. Mas não largou a moto? Não, de jeito nenhum. Aham. E aí eu segui numa outra atividade, né? Fiz a faculdade. Terminei. E no pouquinho de tempo que sobrava, tava em cima da moto. Mexendo, fazendo, aconteceu. Eu era de rua, a gente vendia garrafa, jornal, tudo pra conseguir comprar a moto. Tem três, quatro amigos pra poder andar na rua com uma moto. A primeira moto que eu andei foi uma cinquentinha da Yamaha, mas era a FS1. Puta. Era a FS1. Não tinha embreagem, porque tinha arrebentado o cabo, a gente não tinha dinheiro pra trocar. Eu tive que aprender a andar com a moto no tempo. Primeira volta que eu dei com ela, eu andei uns 200 metros. Só em primeira. A bicha gritando. A gente aprendia tudo na barra. Na barra. Não tinha como aprender. Não tinha. Um acertava uma coisa, falava, acertei o negócio, tenta isso, tenta aquilo. Ficava testando vela pra ver que vela ficava melhor na moto. No tempo da temporada, a vela top era a champion. Champion. Não tinha eletrodo, não tinha a bengalinha. A bengalinha. Que era a vela que queimava melhor e a gente acabava usando ela pra... Meu. Meu Deus. Era muito legal aquela época lá. Não dizendo que agora não seja. Agora é muito mais legal, porque hoje eu posso ter uma Harley. Naquela época eu não podia nem comprar um pneu. Hoje já tá melhor. E aí você veio seguindo. E o que te fez, cara? Acondicionar no home e abrir a... Então, mas foi um negócio engraçado. Em 92, o Arnoldo ainda não tinha sofrido acidente. Perdão, o Benite não tinha sofrido acidente. Ele se juntou com o Arnoldo e montaram a trade em porta. Do lado da Constart. Sim. Na Pamplona. E começaram a trazer a... Péssimo. Ah, eles que começaram, cara. Aí eu comprei a primeira... Eu comprei uma Vulca 750, que já era mais puxa. E andei pra tudo quanto é lugar e nada. Ninguém queria nem mexer naquele negócio, porque ele era uma nave. Apesar de ser um motor, né? A gente considera um motor muito... Simples. Um motor pequeno, né? Um motor pequeno, é, é. E comprei a moto certo. E queria barulho. Eu sempre andei com barulho. Meu negócio é sentir a aceleração. Sentir o... O tempo dá no escape. O barulho no escape. Exatamente. Pra você saber a troca, a hora da troca. Me enchi tanto saco que eu mesmo comprei umas máquinas e fiz em casa no escape. O negócio começou na garagem da tua casa, né? Isso foi muito engraçado. Quer dizer, o primeiro escape você fez em casa? Fiz em casa. Cortei os tubos, soldei no eletrodo. Caramba! Virei na mão, com areia. O escapamento ficou até aqui bonito. O som ficou muito bom. Porque eu fui mexendo até o final do meu gosto. Uhum. Andava na rua e o pessoal onde é. Eu falei assim, não, eu fiz em casa. Ah, mas você não... Eu faço. E começou. Por acaso. Por acaso. Por acaso. Exatamente isso. Foi muito engraçado porque eu fazia um barulho. Chegava seis horas da tarde, ligava as máquinas e barulho. Aí um dia, um amigo do lado, um vizinho. Estou no meu amigo com duas cervejas e falou assim, Pô, você não deixa assistir novela? O que você faz aí todo dia, não? Aí ele falou, não, vai. Eu tenho uma fábrica de todos. Ali na estrada da aldeia de Cratiquí. E disse, não, você vai lá pro porão. Lá, põe tudo isso. Mas não paga nem a novela. Pode deixar ele ver a novela. E deixa eu porque eu não consigo mais fazer nada em casa desse barulho. Tudo bem que você vai ter as dez. Mas que às dez, tá me cansando. Aí eu mudei pra lá. Dali que virou. Em 2002, em função disso tudo. E eu acreditei. O grande negócio foi o seguinte na minha vida que aconteceu. Eu acreditei na moto russa. Ninguém gostava de moto russa. Porque aquela temporada, o pessoal andava de espírito e ninguém roubava. Não. Não tinha essas coisas. Não, não tinha. Naquela época eu tinha, em 92, eu tinha uma RD 350. Ninguém roubava. Ninguém fazia nada. Nem pensava em moto russa. Eu achava feio. E eu gostei tanto da moto russa que eu falei, Puta, isso aqui vai chegar no Brasil. E eu acreditei. Então eu fui desenvolvendo um monte de coisas. Um suporte. Porque aí o que acontece? Na moto, na 750, Ela não tinha como carregar as coisas. Porque eu gostava de pescar e ia pescar de moto. Entendi. Aí eu desenvolvi um suporte de alcoóis e fiz umas malas de corpo. Pra você. Pra mim. Ah, mas aí vai na rua. Por uma vez. E comecei. Comecei assim. Virou, virou, virou. Em 2002, eu formalizei a empresa. As pessoas tem que acreditar no sentimento. Mas tem que acreditar no sentimento e tentar fazer o que realmente gostam. A gente fica contando um pouco dessa história aqui porque era muito legal. Era a paixão pura pelas duas rodas. Era a vontade de andar de moto. Eu não pensava em nada de ganhar dinheiro com duas rodas. Não. Prazer era... Tá lá. Inventar coisa. Inventar não. Vamos fazer. Porque o que hoje a gente chama de customização, que hoje está profissionalizado, era o que você fazia. Sim. Na garagem de casa. Pô, vou customizar. E a moto. Fazia. Cadê? Um amorça aí, um martelo, uma talhadeira, vai fazendo. É verdade. A pura verdade é essa. Olha essa moto aqui que ele fez. É uma moto igual a minha. É uma heritage. Aí o proprietário queria pôr os alforges. Colocou de uma ultra. E aí o Sid fez toda a adaptação. Olha como é que ela está, cara. Ela está com os alforges laterais. O escapamento, passando aqui por baixo. Eu achei que tinha perdido o garupa. Não perdeu o garupa. Porque o Sid fez aqui uma adaptação. Jogou a plataforma pra frente, né, Sid? E aí você só fez a parte de adaptar. Eu fiz a parte de adaptação da espada dela e um espotinho, né, pra segurar. Entendi. Pra quem está começando agora, ou então pra quem está há pouco tempo de motociclismo. É legal saber isso daí da história da gente, cara. Da minha não, porque a minha é nada. Não. Mas eu vivenciei aquilo zerinho do Ibirapuera. Nossa senhora. Zerinho do Ibirapuera. Tinha 300 motos lá no domingo atrás. Jacaré. Nossa. Puta, tinha uns doidos lá, cara. Cigano. Cigano. Meu. Tucano de vez em quando. Tucano. Tô者 tinha quebear na mão... Tocano de vez em quando. Eu ia lá. Eu, naqueles zerinho, foi quando eu sofri o meu acidente, porque eu tinha uma threaten esposa. Tô saindo de lá e a gente brincava lá. Na hora que eu tava saindo eu bati de frente com o carro que vinha na contra mão. Eu acho que nos anos 80 eu acabei indo para treino, então eu acabei andando para o meio da terra, fui correr um pouco de terra nos 80 até o começo dos anos 90. Eu nunca tive a vontade de andar na terra. Eu vou falar que deu uma experiência boa, de braço, vai dar um braço bacana, arrebenta com a gente. Nos 80 eu tinha força ainda, hoje eu não aguento uns 20 minutos lá, e depois nos 90 eu voltei pegando a RD350, que era uma beleza, até um dia o cara chegava para o revólver de mim e falou, passa a moto. Aí eu tinha, cara, isso aqui é legal de falar, eu tinha, junto com a RD350, eu tinha uma Elefantré, lembra aquela grade Elefantré? 30.0, 30.0, era um lixo, era um cabrito, nossa, forte pra caramba, mas quebrava, puta como quebrava aquela moto, era muito bacana isso, porque a gente acabava metendo a mão na gráfica, não tinha injeção, Então, quer dizer, era limpar carburador direto, era regular agulha direto, a gente tinha que fazer isso, hoje um cara veio falar pra mim, outro dia no YouTube, ele falou, eu falei, pô, moto carburada não dá, o cara ficou bravo comigo, pô, como é que não dá? Eu falei, cara, dá, só que é o seguinte, hoje, dá pra você dar, eu não tenho mais paciência, você vai pra praia, depois volta do seu que, você tem que mexer na mistura, acertar a mistura, puta, limpa, chega em casa, tem, é normal, essa gasolina que a gente tem hoje não é igual do antigamente, então tem que tirar um giclê, limpar giclê, colocar... Pô, lembra da verde? Tinha gasolina verde, a gente comprava gasolina verde e o quitanagem lá em cima, as bichas viravam... No posto de gasolina? No posto, comprava no posto, no irmão, respeito mais velho, né? É verdade, é verdade, mas olha, quando a gente fala respeito mais velho, parece que a gente é egoísta, não, mas aqui não existe isso, não, eu que eu puder me passar de conhecimento Pra todos, eu passo, eu sem moto, eu não sou ninguém Cid, vou com a mão em rada aqui, porque... Obrigado, obrigado e olha, eu tô aqui a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento Cara, esse cara é do bem velho, e tá aqui só colar porque ele é do bem, né? Valeu galera, siga os condes!